Olá, este é mais um Filosofia em Doses Homeopáticas. Vou falar hoje sobre Wittgenstein. Olha, Wittgenstein é aquele filósofo que nós olhamos e enxergamos dois. É impossível enxergar Wittgenstein como um. É claro que a obra Wittgenstein I e Wittgenstein II tem conexões. Há vários estudos dizendo isso. Mas o problema é que o Wittgenstein II se põe contra o Wittgenstein I. O Wittgenstein amadurecido é um crítico, talvez o maior crítico do Wittgenstein I. E o mais interessante disso é que a própria filosofia analítica no século XX se divide a partir desta própria obra dele. Há corrente que segue um e há corrente que segue dois. A corrente que segue um é a dos positivistas lógicos. E a corrente que segue dois é a dos pragmatistas. Dizendo assim de modo bastante grosseiro. Mas é isso. Por quê? Porque o Wittgenstein, no início da sua carreira, na obra O Tratatus, ele faz o quê? Ele pressupõe uma isonomia entre linguagem e mundo. De modo que ele entende que a linguagem espelha realmente o mundo. Mas de que maneira? Ora, você sabe muito bem que a linguagem não espelha o mundo. Porque nós falamos muitas coisas que nós não encontramos no mundo. Ou seja, sobra mais partículas na linguagem do que existe no mundo e vice-versa. Mas o Wittgenstein achava que se você pudesse depurar a linguagem, transformar a linguagem em alguma coisa do âmbito da lógica, se você pudesse logicizar a linguagem, você iria encontrar um esquema pictórico, um esquema de gravura, que poderia, então, ser colado ao mundo. De modo a mostrar que mundo e linguagem não diferem. E que o nosso pensamento, utilizando a linguagem, é, sim, uma compreensão do mundo. Ou melhor, uma apreensão do mundo correta. Já o Wittgenstein II desconfia dessa possibilidade de você logicizar a linguagem. E ele começa a entender a linguagem a partir de relações sociais. Ele começa a entender a linguagem como uma forma de vida. Ele começa a entender a linguagem como vicissitudes da cultura. E, então, ele parte para um novo conceito. O conceito de jogos de linguagem. Ele não acha mais que a linguagem significa por conta de apontar para alguma coisa. Mas ele começa a achar que a linguagem significa por conta do nosso uso. O uso que nós fazemos das palavras. Ou seja, as palavras ganham verdade e ganham significado. Elas ganham valor de verdade e ganham significado. Não porque elas têm esse valor de verdade ou esse significado. Mas porque no uso que nós fazemos dela, do mesmo jeito que nós fazemos uso de vários instrumentos, nós aprendemos a jogar com elas. Nós aprendemos qual é a posição que nós temos que colocar tais peças para que a regra de um determinado jogo aconteça. Então, há jogos de linguagem da ciência. Há jogos de linguagem da religião. Há jogos de linguagem para o trabalho cotidiano. Há jogos de linguagem em subcampos da religião ou da ciência. E assim por dante. Todas as vezes que nós encontramos significado para uma palavra, ela tem significado dentro de um quadro de regras que é um jogo. Um jogo de linguagem. Uma forma de vida. Uma cultura. Isso faz com que esse segundo Wittgenstein seja melhor apropriado pelas ciências sociais, pelas humanidades em geral, do que o primeiro. O primeiro quase que se exclusiviza num problema metafísico. Enquanto que o segundo, com o conceito de jogos de linguagem, se amplia para todo o campo das ciências humanas. Porque as ciências humanas, então, começam a compreender, a partir do Wittgenstein, que o importante para entender um campo de falantes é entender qual é o jogo que eles estão jogando com esses instrumentos chamados palavras e enunciados. Veja como isso faz com que a gente pense num Wittgenstein quase que ajudando processos hermenêuticos. E, portanto, num Wittgenstein pragmatista, num Wittgenstein que pode, digamos assim, ser muito mais utilizado pelas humanidades, pelas ciências em geral, inclusive pelas ciências naturais, digamos assim. Ok? Eu acho que, tanto o Wittgenstein do tratato, quanto o Wittgenstein das investigações lógicas, são imprescindíveis para os professores, para as pessoas que se dedicam ao ensino. e, enfim, é um autor, um filósofo, que vale a pena conhecer. Aguarde os nossos próximos vídeos de filosofia em doses homeopáticas. É isso.